Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e Deus, no Rio de Janeiro, aqui em casa. E eu decidi fazer um cafezinho da tarde, bem simplesinho pra gente. E vou compartilhar com vocês a minha receitinha. Vai ser bem simplesinho, bem rapidinho. Vamos tomar um café? Pega aí o papel e a caneta e anota os ingredientes. Dois ovinhos, galinha de preferência. Um pãozinho a sua escolha, pode ser de forma. Se eu fosse escolher, eu preferiria um de sal, né, o francês. Mas como não tem, vai esse aqui, que é gostoso também. Um leitezinho a sua escolha, eu vou tomar um cafezinho com leite, que eu gosto bastante. Um requeijãozinho top e um cafezinho também a sua escolha. Provavelmente o mais barato, né, porque ninguém é bobo. Fugadeira, gás, fogão, isso vocês já sabem, né. Meu fogãozinho tá um pouco lanhado, coitado, sujinho. Mas é o que temos pra hoje. E a água pessoal potável, não sei se vai tá focando. Vamos lá. Então eu vou pegar a panelinha aqui, vou colocar no meu fogadeiro. Um pouquinho de óleo, ou manteiga, ou azeite. Fica aí ao seu critério. Só um bocadinho aqui. Deixa eu acender meu fogadeiro. Cadê meu... Então eu vou pegar os dois ovitos. Quebrar aqui dentro. Vou botar uns... Deixa eu só limpar minha mão aqui, porque eu fico apavorado com... Tem guardanapo, vai aqui mesmo, clássico. Aí eu tenho aqui alguns ingredientezinhos gostosos, que eu gosto. Adoro uma pápricazinha defumada. E claro, sal. E agora, aqui no Brasil a gente chama de colher. De pau. Bem famoso. Aí é só mexer. Enquanto isso, nossa aguinha tá quase fervendo. Tá quase pronto, pessoal. Ah, esquecemos um detalhe. Ai, Maria. O pão, gente. Tinha que ter colocado ali no... Pão ou café. Sente o cheiro. Você sentiu o cheiro, né? Com certeza você sentiu o cheiro. A luzinha verde acendeu. Significa que está pronto. Não vai se entorrar. Mas ó, é esse aspectozinho aqui, ó. Essas listrinhas. Torradinhas. Mas não muito. Bandinhas torradinhas. Vamos passar um requeijão aqui nesse... Antes disso, já vamos colocar o leitinho aqui pra poder esquentar. Só dar uma leve enquentadinha. Porque eu não gosto dele... Pelando, não. Só pra tirar o frio mesmo. Enquanto isso, pão. Agora... Vou passar aqui no requeijãozinho. Pegar o nosso ovinho. Estava ali reservado, prontinho. E jogar aqui no nosso pãozinho também já. E aí, pessoal, se você tiver um queijinho em casa, uma fatiazinha de queijo assim, aí vem também. Mas no meu caso, tá excelente. Vamos preparar um cafezinho agora. Feliz, estou ansioso pra comer. Experimenta o doce. E agora é só saborear esse café da tarde junto comigo. Privilégio. Isso aqui é um privilégio, gente. Isso aqui tem que agradecer a Deus pela oportunidade. Poder tomar um cafezinho da tarde desse. Um pãozinho, com um ovinho, requeijão, café com leite fresquinho. Ah, não. Chega, me emociono. Vocês acreditam? A gente sabe que a gente come bem quando você fica sujo assim, ó. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu café da tarde comigo. Espero que vocês tenham um ótimo café da tarde aí também. Assim como eu tive aqui. Se alguém te perguntar de onde você tirou tudo isso aqui, diz que foi um tal de guia. Um big beijo. E até o próximo vídeo.